E como hoje é quinta-feira, já está na hora da gente se preparar para aquela festa ou para a balada do final de semana, né? Aí os homens pensam, mas o final de semana só começa amanhã. Então, gente, eu vou explicar, queridinhos, uma coisa. Queridos telespectadores, quando nós mulheres sabemos que vamos ter um evento, a gente já começa a pensar na roupa, no sapato, na maquiagem, qualquer antecedência que a gente vai, né, para começar a se arrumar, que a gente vai ter, enfim, é um processo. Por isso, pelo amor de Deus, nunca chama uma mulher para sair em cima da hora, hein? Por favor. Bom, voltando ao assunto, agora é hora do tutorial de maquiagem com Lu Pontes. E vamos aprender a fazer aquele olho preto de arrasar. Oi, Angélica. Hoje eu trouxe uma dica de final de ano. Agora vão chegando as festas de final de ano, com fraternizações, happy hour. E eu trouxe uma maquiagem bem legal, que vai funcionar em qualquer ocasião. O olho preto, ou então olho esfumado, como muita gente conhece. A Bruna já está com a pele toda preparada, então eu já vou direto para a aplicação de um fumê, que vai fazer a base desse olho preto. Eu escolhi um marrom, mas pode ser qualquer cor, um rosa claro, um lilás. Vou aplicar esse marrom em toda a pálpebra. Com movimentos bem leves. O pincel é um pincel em leque. Um pincel para fazer esse esfumado bonito. Essa sombra que eu escolhi, é uma sombra que eu não fico sem. É a sombra cinabar da Mary Kay. Uma sombra que quem conhece, não deixa de lado nunca mais. Feito essa base, que é um fumê, que pode ser em qualquer cor, eu vou aplicar agora o preto. A sombra preta sempre vai misturada à sombra que você escolheu para fazer o fumê. Assim, eu evito manchas na maquiagem. Vou aplicando aqui na pálpebra móvel. Essa estrutura de olho sempre funciona muito fácil. Fazer essas misturinhas aqui para fazer a pálpebra móvel, evita bem as manchas na maquiagem. Principalmente com o olho preto, que não é fácil. A quantidade de preto vai do gosto e do horário. Eu posso fazer ela um pouquinho mais marrom, se a maquiagem for para o dia, ou o evento não for um evento tão balada. E posso colocar um pouquinho mais de preto para a noite, para um evento mais legal, que precise de uma maquiagem mais sofisticada. Agora eu venho só com o preto, bem no canto externo. Quanto mais suave for a aplicação, menos manchas eu vou ter na maquiagem. Com um pincel úmido e um pouquinho de preto, eu vou fazer o delineado embaixo. Esse delineado com sombra ajuda a segurar o lápis preto, para ele não borrar a noite e não deixar a maquiagem com cara de que já foi feita há horas. Para finalizar o olho, eu volto com um pouquinho do marrom, que foi a primeira cor aplicada. E aplico em toda a pálpebra. Assim eu limpo um pouco do preto e cubro qualquer mancha que tenha ficado na maquiagem, porque essa maquiagem é uma maquiagem delicada. Bem, gente, borradinhas sempre acontecem. Então vou dar uma dica para limpar. Pode abrir os olhos, Bruna? Às vezes sai um pouquinho do controle a maquiagem. Eu gosto de fazer a limpeza com base. Então eu aplico a base, recolocando a maquiagem no lugar dela. Espera um pouquinho. Olha lá, deixo alguns instantes só para secar um pouquinho a base. E aplico mais um pouquinho, dando leves batidinhas. Vou pegar uma esponja. E... Prontinho. Para essa maquiagem ficar mais pretinha, é bacana a gente fazer o uso de um delineador. Então eu vou aplicar agora um delineador. Vou aplicar um rímel, cílios postiços e vocês vão conferir o final da maquiagem comigo. Luciene Pontes. Que luxo, menina! Ai, olho preto tem seu lugar, né? Bom, mudando de assunto, amanhã é dia de Black Friday. E os consumidores já estão atentos para saber se as promoções são reais ou não. Então vamos ver isso agora com Juliana Coleta. Cartazes e anúncios estão por todos os lados. A promoção mais esperada do ano está chegando. A Black Friday vai acontecer no próximo dia 24. E para tudo sair conforme o prometido, o PROCON de Poços de Caldas esse ano inovou e fez um levantamento dos preços com antecedência. Uma forma de garantir que os consumidores tenham descontos reais nos produtos. Estamos verificando e monitorando preços das lojas físicas da cidade, tendo em vista que já se aproxima aí na data do dia 24. Então nós já estamos fazendo esse monitoramento e também pedimos para os consumidores façam também de acordo com aquilo que seja de seu interesse. Mais de 150 produtos foram listados nas lojas físicas e nas lojas virtuais. Nós fizemos uma lista com 154 produtos, entre eles eletrônicos, eletroportáteis, eletroeletrônicos. Então são esses que são os mais procurados pelo consumidor e geralmente tem aí o maior propaganda, o maior índice de descontos nessa época do ano. Uma medida aprovada pelos consumidores que são desconfiados com o grande dia das promoções. Costuma eles pôr o preço um pouco acima e falar que está dando desconto, né? Eu tenho uma certa desconfiança, tenho medo de comprar nela. Às vezes não é aquela coisa que a gente espera que seja, né? Na loja onde Carlos é gerente, mais de 100 produtos devem entrar na promoção que, aliás, já começou por aqui. Já está trazendo aí, né? Para não ficar aquela correria de última hora, você chega e não sabe o que comprar. Então o cliente já tem opção e ele já pode escolher aquele produto com preço de Black Friday. Nesta outra loja de imóveis, as expectativas também são boas. Nós estamos preparados com realmente os preços que a gente vai ter e vamos ter realmente uma grande venda nesses dois dias. O gerente afirma que as vendas da Black Friday se comparam com as do Natal. Black Friday hoje significa o segundo dezembro no mês de novembro. Então as vendas que a gente faz nesses dois dias praticamente não é realmente... Praticamente se compara com a venda do mês de dezembro, mas é uma venda ainda mais aguerrida porque é só dois dias. Aí os clientes realmente vêm à loja e querem comprar, todos querem comprar nesses dois dias. O que pode acontecer com o lojista que tentar fazer a famosa Black Friday? A gente costuma falar que muitas lojas, às vezes até erroneamente, acabam vendendo pela metade do dobro. Então o consumidor acaba não tendo qualquer tipo de desconto. Então o lojista, o fornecedor que estiver praticando esse tipo de conduta durante a Black Friday pode ser autuado pelo PROCON. Então se você pretende aproveitar as promoções do dia 24 de novembro, atenção para algumas dicas. O consumidor tem que ficar bem atento, fazer uma lista do que quer, guardar os folhetos, tirar foto das propagandas, dar print nas páginas, né? Para estar garantindo e sendo aí nosso ajudante, né? Um fiscal aí, que o melhor fiscal nosso realmente é o consumidor. Porque comprar assim numa promoção especial e antes do Natal, nossa, isso é bom demais. E o nosso programa está terminando. A obra de arte de hoje é do artista austríaco simbolista Gustav Klint. Considerado na época um exótico e enigmático, viu? O Klint morreu em 1918, um ano após ser eleito em membro honorário da Academia de Artes de Viena. A obra é conhecida como A Árvore da Vida. É isso aí. Um beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.